Oi, gente! Roberto Rilubiscro aqui. Nesta sessão do canal, eu utilizo meus conhecimentos de professor de literatura já de algumas décadas para falar sobre temas que podem cair no Enem, nos vestibulares. O nível, então, é de segundo grau de ensino médio. Mas todo mundo que gosta de literatura é muito bem-vindo. Vou falar sobre o contexto histórico do realismo e naturalismo em Portugal. Começou o realismo lá em 1865, com a publicação das Odes Modernas. Do Antero de Quental, e terminou em 1890, quando o Eugênio de Castro publicou O Aristos. Os dois autores mais importantes do realismo português são na poesia o Antero de Quental, que não é muito pedido em vestibular, e na prosa o Essa de Queiroz. Esse, sim, você vai precisar prestar mais atenção, porque sempre é cobrado. Antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Aqui também tem sessões sobre músicas, sobre séries, minisséries. Então, se você puder ajudar que o canal suba no conceito do YouTube, eu agradeço bastante. Se você gostar do meu conteúdo, obviamente. A situação portuguesa, na segunda metade do século XIX, quase final, em 1865, quando começa o realismo lá, era bem diferente de países como a Inglaterra. Na verdade, Portugal era meio satélite da Inglaterra, né? A França, que eram países bem mais industrializados. Portugal dependeram há muito tempo das colônias, mas em 1822 o Brasil se tornara independente. Então, foi um baque econômico muito forte. Quando eles começam a investir na industrialização, quando chega lá em 1865, que a gente fala do realismo, a industrialização deles ainda era muito, muito incipiente. A maior parte da população ainda vivia no campo e havia uma desigualdade social muito grande no campo, né? Proprietários de terra, geralmente, bem de vida, mas os camponeses vivendo uma vida miserável. Uma população predominantemente ainda analfabeta. E nas cidades, você tinha um comércio que florescia, vários funcionários públicos. Então, quando os escritores do realismo se debruçaram sobre os problemas portugueses, eles atacaram muito essa questão da defasagem de Portugal com relação ao resto da Europa. A hipocrisia burguesa, isso dado do realismo em vários outros países, eram anticlero, que eles viam como hipócrita e também como uma das causas do atraso português, e antimonarquia. O centro, o epicentro cultural de Portugal era a cidade de Coimbra, porque lá existia, existe até hoje, famosa, Universidade de Coimbra. Lá é que se travou a batalha, ou as batalhas intelectuais, da questão Coimbrã. Coimbrã, porque foi em Coimbra, né? Que autores ligados ao romantismo e às novas tendências, então, ao realismo, se digladiavam em artigos. Um escrevia artigo, os postulantes ao realismo escreviam que não queriam participar daquele tipo de literatura idealizadora, que era do romantismo, e que queriam denunciar as hipocrisias da sociedade, ao passo que os autores ligados à tradição romântica diziam que os realistas estavam matando a literatura, com esses temas novos. A gente sabe que quem levou a melhor nessa disputa intelectual foram os realistas. Em 1871, houve as conferências de cassino, das quais participaram, inclusive, o Eça de Queiroz. E aí, então, a gente teve a preponderância mesmo do movimento realista, com o Eça de Queiroz, na prosa, criticando muito a questão do clero, da hipocrisia, e aí a gente vai ver mais detalhadamente no vídeo sobre o Eça de Queiroz. Tá bom, pessoal? Por enquanto, a gente fica por aqui. Tchau, tchau!